Bom dia, sou Roberta Ávila, psicóloga e subsecretária de atividade psicossocial da Defensoria Pública do DF. Estou à frente da execução da coordenação de alguns dos projetos sociais importantes da Defensoria Pública do DF, dentre eles projetos que alcançam mulheres vítimas de violência doméstica, homens autores de violência doméstica, adolescentes em conflito com a lei, servidores públicos, idosos, pessoas com deficiência, dentre tantos outros públicos que exigem da nossa sociedade muito mais do que o mínimo, né? Principalmente agora na pandemia que a gente tem verificado na prática e nas nossas atuações um aumento de transtornos mentais como a depressão e a ansiedade, muito sofrimento psíquico, então é muito importante que as pessoas possam acessar a Defensoria, entender como que ela funciona, quais são os serviços que a Defensoria presta e como acessar esse canal tão importante para o acesso ao direito, a cidadania, a dignidade da pessoa humana.